Música Jornal Tribuna Mineira, 12 de junho de 2017 Lugar de criança na escola, diga não a exploração do trabalho infantil Lugar de criança na escola, diga não a exploração do trabalho infantil Lugar de criança na escola, diga não a exploração do trabalho infantil Em coração de Jesus, norte de Minas Gerais, comemoração do dia mundial contra o trabalho infantil Jornal Tribuna Mineira de Minas Gerais para o mundo Música 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 Jornal Tribuna Mineira Sempre, sempre colaborando com a sociedade Com a sociedade brasileira Música 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 Jornal Tribuna Mineira Música 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 Obrigado.